Prefeitura Municipal de Nilópolis, e estamos aqui em Nova Cidade. O motivo você já sabe, é a entrega de mais uma escola totalmente reformada e revitalizada. Desta vez, o SEI Isaura da Costa Sacoelho. Salas arejadas e bem preparadas para atender aos alunos. Sala de leitura, parquinho para diversão e muito mais. Maiores informações em nosso site, nilópolis.rj.gov.br ou nas redes sociais. Prefeitura de Nilópolis. Governo que faz. Legenda Adriana Zanotto